Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay com Knuckles Sonic Dash Ok? E hoje eu vou fazer um gameplay só por mostração do Knuckles E apareceu do nada e garra longa né? Apareceu a garra longa A garra longa só apareceu lá no Sonic Dash 2020 e lá que era disponível, sei lá, pra ganhar a garra longa O nome dela né? E é que ela já apareceu lá no primeiro filme do Sonic 1 2020 Mas se alguém já assistiu o Sonic 1, aí é bom, sei lá né? E eu já assisti o Sonic 1, é um filme muito bom, que não é tão ruim assim E aí o carra longa né? É que ela morreu né? E felizmente né? Sei lá Ela cuidava tanto do Sonic bebê né? O Sonic ele é um bebecinho, uma criança sei lá Vários equítenas mataram a carra longa né? E o Sonic, por sorte, agora é o Sonic que ficou grande né? Agora, agora aqui do porcento de carra longa é 185 e tô quase desprocriando a carra longa Ok? E aí do segundo filme, que a carra longa já apareceu de novo Do filme, o mundo é diferente do Life Action E lá no jogo, Sonic 10, nossa, a animação 3D tá diferente da carra longa Imagina a carra longa do Sonic 10 desse tamanho Meu Deus do céu Agora, bora do vídeo Começou, começou Ok Não precisa mostrar nada Ok Vou pegar Aê Deu tempo pegar o negócio do anel vermelho né? Vamos nessa Quase que não perder né? Ok Olha só O belete Pega Não pode perder Fine Knuckles Equitna Fine Aê Pegou Pegou o negócio da carra longa Eu não vou perder nada A coisa da carra longa né? Lá do Sonic 2 Do filme O Knuckles É a mulher Ficou boa Né? Aqui 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 E aqui Essa animação tá diferente Ah O Knuckles patrou na mão Me lembrou tanto lá no trailer né? Né? Agora O Knuckles É que o do mundo acha que o Knuckles Ele ficou mó da hora né? Ok Coletando Não tô morrendo nada Ok Só apenas sobrevivendo Fine Knuckles Fine Knuckles Fine Cuvinho Eu confio em você Knuckles Você é muito boa Fine Knuckles Pega O rifle cheirante Vou pegar Aterrotar o Eggman né? Olha só Tô quase coletando a carra longa Pra completar Pra completar Aqui Saber que o Robotnik Traindo o Knuckles Vários jogos Que Sonic X Também lá no anime O O Eggman Robotnik Traindo O Knuckles Sabia? Ele é muito maldade Opa Perdi o anéis Sacanagem Não é Eu acho que vai ser muito certo E aí Deu ruim Né? E eu vi lá no chat Na estreia Que eu acabei de ver Lá no primeiro episódio O do mundo acha que eu sou muito bom Pro player Lá no Sonic Sonic Dash Vamos nessa Toma Fique quieto Seu vilão Ruim Pra caramba Toma Aê Boa Knuckles Do filme Boa Ok Ganhei vários pontos Vai Knuckles E Kitna Vai Agora Passando o record Né? Felicidade da luz É muito rápido Versão modo turbo Aê Pegar a carra longa Ah Bati Vergonha Passando a vergonha No canal do Domer Games Ok Vão ver Que ganhei É Joias Ok né? Imagina que esse jogo ter Lá no Esmeralda do caos E aí é boa né? Infelizmente esse jogo não tem O Super Sonic Nem Super Shadow Né? Olha só Olha que veio daqui Um Knuckles E Knuckles É o caçador de Tesouro Caraca Esse visual Tá diferente Lá no original Tinha o filminho Sonic Movie Não é Life Engine É lá no desenho Do anime Lá no japonês Não é Sonic Não é Sonic X Não é É versão 90 Esse modelo No Knuckles Tá mó da hora Eu pensei que a luva dele É branco O Knuckles Não tá usando essa roupa Mas o Knuckles Tava o chapéu Lá no original Da Do anime Né? E a Rush Apareceu Diferença Rush Agente Agente De Elite Nossa Que nome Difícil Falar A Rush Tá usando Essa roupa De frente E um negócio Para o olho Eu não sei como serve Me lembro tanto Aquele Drogo Ball Né? Ok Mas Infelizmente Tiraram Do skin Do Shadow E do Sonic Sonic Pirata E o Capitão Shadow Tiraram Que tristeza Eu acho que era pra O Pagar dinheiro De verdade Não Um Um Anéis vermelho Né? Ok Vamos ver Esse aí Tá bonito Né? Que já completei E esse Também foi Completado E esse Foi Completado Mudo bonito Né? Mudo bonito Né? Sei lá Esse aí Não tá Completado Mas Eu tô Mas Eu tô Eu tô Tentando Fazer Coisa Hum Não Não Sim Mas E Ah Quer saber? Vou gastar Essa joia Pronto Opa 50 XP Mas Eu tô Tentando Desproquear O Deus Né? Peraí Peraí Deixa eu ver Ah não Hum Tristeza E esse Não tá Completado Eu acho Que me lembro Tanto Que já Desproquei Não É de outro Personagem Confundindo Outro Personagem Blaze Vou Melhoria Da Blaze Continuando Continuando Nuncos Vão Voltar Ok Só mais Um Pra tentar Oh meu Deus do Céu Cliquei Errado Jogar Aí É 8 minutos Do vídeo Né? Ok Pegando A coisa Da Carra Longa Não pode Esquecer Coletar Alguém Vai tentar Desproquear A Carra Longa Comenta Aí Galera Voltamos Aqui É que Não sei Aconteceu Mas Eu cortei A parte Né? Agora Eu só Quer Te Sendo É Alguém Comenta Aí Alguém Alguma Sei lá Já Desproqueou A Carra Longa É o Personagem Do Filme Que Alguém Já Sei lá Já Entendeu Né? Desproqueou A Carra Longa Do Filme Né? Ok Né? Hum Aí Pegar Ah Sacaneou Eu ia pegar Se um chefão Né? Aqui Em cima Aqui Debaixo Hum O sapato Tá mó bonito Esse Knuckles Do sapato Esse Knuckles Copina Esse modelo Do filme Igualzinho Do Knuckles Original Ok Toma Essa Os peixes Do mal Mike Ok Toma Toma Pega Carra 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 Pegando A Coisa Da Carra Longa Ok Eu escolhi Esse lado Aqui É frio É lugar Frio Ok Aqui Sei lá Sei lá E pra cá Debaixo Anéis Ó Dois vídeos Da estranha Já acabei Dicendo De De Sei lá De Moedas Eu confundi Outra Palavra É o nome Disso O nome Disso É Anéis Né Gente Eu não sei Porquê Mas eu cortei A parte Né Agora O vídeo Ficou Muito Grande Me desculpa Mas Eu só cortei A parte No meio Do vídeo Sou lá Mas Continua Ainda Gameplay Do próximo Do vídeo Né No próximo Amanhã Vai ter Um vídeo Novo Né Jogando A garra Longa Na cara Coruja Do Sonic Do filme Ok Mas não pode Esquecer Deixe seu like Inscreva No canal E falou E tchau E agora Falou Galera Já voltei Isso aqui Ó E felizmente Contei a parte E que Eu perdi Do negócio Sei lá Que eu levei Dano na parede E E eu Tô quase ter Especriando A garra Longa Do filme Do Sonic Né É 233 Porcento Né Pra ganhar A garra Longa Personagem Personagem De Jogável Né Agora Esqueba o canal Ativa o sino E deixe seu like Galera Né Esse vídeo Vai ser muito grande Mas Né Tem vários Vídeos recordes Na edição Né Infelizmente Foi mal Que tem vários De É Né É Nada Você já Entendeu Negócio De fundo Né Ok Na próxima Episódio Eu vou jogar A carra longa De verdade Agora A carra longa É uma Coruja Né E eu vou jogar A carra longa De verdade Eu vou Pro Eu vou Sei lá Vou testar A carra longa Ok Deixa seu like Falou E tchau E tchau